Olá a todos, aqui Neemias Gomes, fora do sistema. Estamos de volta, queridos, trazendo a verdade sobre os bastidores desse sistema iníquo. Esse sistema que não quer lhe ajudar, não se iluda. Ainda mais depois desse sistema liberar esta arma biológica que está assolando o mundo, está sangrando a economia mundial para implantar uma nova ordem mundial, a verdade seja dita. Agora, isso aqui poucos youtubers vão falar para você, mas eu vou ser bem direto. Você não vai querer receber essas três parcelas de 600 reais do governo, 666, depois de você ver o que eu tenho para lhe dizer. Primeiro, só vai estar recebendo este valor quem se enquadrar dentro do cadastro único. Mas o que é o cadastro único? Vamos saber pelo próprio site deles, pela boca deles, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica desta população. Nele, são registradas informações como características da residência, então eles vão discriminar o que você tem dentro de casa e o que deixa de ter, identificar, identificação de cada pessoa, e identificação não é qualquer coisa não, isso aqui é detalhado mesmo, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. Esse entre outras é o que me preocupa. Nada nessa vida vem de graça, você tem que colocar isso em mente. Isso aqui é uma armadilha, é o Cré de Fome, vamos chamar a Cré de Fome, para ficar mais didático, é uma armadilha que vai te preparar para receber a marca da besta, porque a marca da besta vai ser imposta com a justificativa de uma emergência também, e ela vai visar controlar todos os aspectos da sua vida. O embrião da marca da besta é isso aqui, nada de graça. O que eles vão querer em troca, de te dar três parcelas de 600 reais? Vamos chamar de meia, 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 para você entender melhor. O que eles vão querer em troca? É simples, eles vão querer controlar a sua vida, rastrear seus passos, e finalmente te colocar dentro de uma vigilância e de um controle de onde você não vai ter mais saída. Você vai se arrepender de ter se vendido por esses centavos aí que esse governo está oferecendo. Isso não é a marca da besta, isso é um embrião. Cadastro único, cadastro positivo, o Cré de Fome agora, veja bem, Aqui está a verdade, publicado na revista Época, que olha só a realidade. O governo vai passar a ter acesso a dados das operadoras de celulares para identificar aglomerações de pessoas em todo o país. A medida adotada em outros países é defendida como uma forma de conter o avanço do novo papapá pontinho. Não pode dizer o que é. E aqui diz, especialistas, no entanto, alertam que esse tipo de vigilância não pode levar à violação do direito à privacidade assegurado na legislação. Ora, quem disse que eles vão respeitar isso? Você que se ilude pensando que nós temos liberdade, que algum dia nós tivemos liberdade. liberdade, ninguém tem liberdade. Alguns vão querer racionalizar, nós já não temos liberdade mesmo. Eu vou pôr a mão nesse dinheiro e vou me aliviar, vou resolver parte dos meus problemas, pelo menos. Cuidado com esse tipo de mentalidade, porque começa agora. Agora, você acha que, por exemplo, eu, outras pessoas da minha família, estamos precisando de um auxílio desse, meu amigo? Ha, 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 como muita gente está precisando? Como numa situação dessa que as pessoas paradas, precisando de se preparar para uma situação, comprar uma comida, comprar um equipamento e não tem recurso? Como precisa? Mas você tem que ser resiliente, você tem que confiar que o Criador vai suprir de alguma maneira, tá? Mas não é por meio desse controle aqui, não. Isso aqui é o embrião da marca da besta. E para você entender o que está acontecendo no mundo, meu querido, nós temos a seguinte informação. O Jerry Kushner, aquele genro do Trump, já está propondo uma vigilância nacional, um sistema de rastreamento do movimento de todos os cidadãos em tempo real. Isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos. E você acha que não vai chegar aqui isso aqui? Você acha que o antídoto que eles estão preparando para esse problema não vai ter uma moeda de troca? Ou a moeda mundial que vai ser implantada, o novo sistema financeiro que vai ser implantado, não vai ter algo em troca? Óbvio que vai ter, meu querido. Não se iluda. Nós estamos vivendo a nova ordem mundial, não tem como retroceder mais, já estamos avançando dentro disso. As coisas não vão voltar a ser como eram, ponha isso na sua cabeça. E você precisa agora estar antenado, atento. Você precisa estruturar a sua família para sair desse sistema de alguma forma. Ok? E existem formas de sair desse sistema. Vá aprender com as pessoas que falam de sobrevivencialismo. Tem o Batata, tem o Júlio Lobo, Guia do Sobrevivente. Um monte de canais que mostram para você técnicas, maneiras de você sobreviver, independente do sistema Off Grid. Eu tenho falado sobre isso no canal Verdade Revelada, nesse canal. Eu já estou até cansado de falar. Obrigado por assistir, curta esse alerta, compartilha, inscreva-se, nós somos a resistência.